Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje teremos mais um vídeo de unboxing. É isso aí pessoal! Chegou essa semana esses tecidos aqui que eu tinha comprado já fazia uns 15 dias e são dois tecidos muito legais que eu estava ansioso aguardando. Agora eu vou compartilhar com vocês, ok? Deixa eu abrir aqui, eu já tinha meio que dado uma abridinha. O primeiro tecido que eu vou mostrar que chegou é esse aqui. O nome desse tecido é jacuar e chegou esse tecido de tijolinho aqui. Deixa eu mostrar para vocês que legal pessoal. Ele é um tecido super duro assim no sentido de que ele não faz muita ondulação. Ele serve para ficar mais esticado na parede. E esse tecido de tijolinho a gente achou lindo. Nós vamos fazer ele no Chaves, vamos colocar ele no meio do cortinado. Eu tenho certeza que vai ficar muito show. Além disso, deixa eu dobrar ele aqui. O outro tecido que nós compramos, que eu achei muito interessante e muito legal, que acredito que seja uma ótima dica para todos vocês, é esse tecido aqui. Que é o tecido que simula muro inglês. Para quem não sabe, muro inglês são aqueles muros cheios de folhagens, que usa muito em decorações de safari, floresta, fazendinha, jardim encantado, dentre diversas outras opções. E a gente acabou vendo que para fazer este muro inglês é um custo muito alto, é um serviço trabalhoso de fazer. E a gente achou então uma indicação deste tecido aqui, e a gente resolveu comprar para experimentar. Ele chegou e eu achei lindo. Agora a gente vai colocar ele aqui no cortinado, no fundo, para vocês verem como fica legal o efeito. Ok, pessoal? Então tá, pessoal. Olha que legal que ficou este tecido após colocado na parede. Que nem eu falei antes, é um tecido que simula o muro inglês. Mas muitas vezes as pessoas utilizam essas graminhas aqui para fazê-lo, e também é uma maneira, porém assim o custo fica muito mais alto. Este tecido aqui, de 3 metros de largura por 2 metros de altura, custou apenas 108 reais. Você pode me dizer que é caro? Claro que é mais caro do que fazer com sedalina. Porém o efeito é incrível, e eu acredito que fazendo com graminhas assim, o teu custo vai chegar a quase 200 reais para fazer um cortinado deste tamanho. Então eu fiquei muito feliz com o resultado. Eu vou deixar o link aqui embaixo, para caso alguém queira comprar este tecido de muro inglês. Eu comprei ele no Mercado Livre. Como eu já falei em outros vídeos, o valor pode variar um pouco de acordo com o frete. Aqui para o sul é um valor, às vezes você mora no norte, no nordeste, talvez seja outro valor. Mas o custo-benefício deste cortinado é muito bom, independente de onde você mora. Acho que se encaixa em diversos temas, fica muito legal, e eu aconselho todos a adquirirem para colocar na sua decoração, pois vai dar um upgrade muito grande. Tá bom? Não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, e também de se inscrever em nosso canal. Além disso, siga o nosso Instagram, arroba canal TudoParaSuaFesta, Lá estamos sempre postando novidades, dicas e mais notificações de nossos vídeos aqui do YouTube. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, uma boa semana, tchau!